Depois de um árduo treino, Songoan regressa a casa para passar algum tempo de qualidade com o seu... É Songoan, o teu pai morreu! 16 meses depois, a 600 km da cidade do Oeste, dois androides começaram a destruir a cidade. Felizmente, o nosso grupo de heróis estava lá para os parar. Ou talvez não. 13 anos depois, a terra permanece imóvel. Aqui, ninguém se mexa. O sensor deles funciona pelo movimento. Se nos permanecermos imóveis, talvez a gente possa... Maravilhão! Cheira a queimado. Bip, bup, bup, bup. A cidade de Oeste está um caos depois dos androides. E os androides voltaram a atacar outra vez, graças a ele. E foi isso que ele disse. Notícia de última hora, os androides voltaram a atacar a cidade. Os androides mataram a minha família toda. Por quê? Já estou tão farta que os canais de rádio fazem notícias de merda todo o dia. Morram! Por falar nisso, já chegámos, filho? Bom dia de escola! Parece que hoje não tenho aulas. Estas roupas são fantásticas! Isto é um máximo! Sou um go-an. Um homem. Também pode chorar, certo? Claro, se for maricas. Olá! Cheguei! A minha mãe chegou. Por favor, não lhe contes nada. O que é que tu és, maricas? Quem é que é o maricas? Eu não sou. Oh-oh! Maricas, maricas, maricas! Vá lá, maricas, para de chorar. Queridas, cheguei! Trouxe muitas coisas boas. Manteiga de amendoim, gelé e batatas do meu amigo das batatas assadas. Batatas? Para que qualquer batata? A diversão dos pobres é outra coisa. O meu giroscópio está todo marado. Eu adoro estas asas. Sabes, Songoan, o pior nestes androides é que eles se parecem mesmo com humanos. Qualquer pessoa pode ser um. Até tu! O nome do meu cavalo é Ribona. Isso é engraçado porque é uma referência às coisas que eu adoro. Parem já com isto. Oh, não. É a polícia dos brinquedos. Sarcasmo ativado. Eu tenho tanto medo. Sarcasmo desativado. Eu vou acabar com vocês de uma vez por todas. Parece que o medo não me assiste. Mãe, tu percebes alguma coisa sobre operações de grande risco? Não, querido. Porquê que haveria de perceber? Tens a certeza? Então, como é que correu a escola? A tua mãe é uma péssima médica. E tu, eras canhoto. Então, como é que está o Songoan? Quem? O quê? Oh, não! Os androides estão a atacar outra vez! Eles não sabem quando parar. Ok, Trance. Estás pronto para acabar com isto de uma vez por todas? Sim! Missão cumprida.